Um amor que subiu a serra, o Rei do Peixe, restaurante tradicional do litoral, agora em São José dos Campos, não é isso, Jura? Isso, a culinária Caissara, agora aqui com cardápio variado de peixes e frutos do mar. E uma ampla carta de vinhos também. Sim, uma ampla carta de vinhos para a sua disposição. Qual que é o telefone e endereço do Rei do Peixe? O Rei do Peixe fica na rua Paulo Becker, número 98, o telefone é 3913-3755. Isso aí, venha conhecer o Rei do Peixe. O sabor do mar em São José dos Campos.